É galera, aqui é o Boi Preá, né? O Fera do Piauí Aqui ó, o dono do Boi Preá E aí cara, qual a expectativa aí Dessa carreira de hoje aí Com o Boi Preá e os vaqueiros aí Sergipe, né? Sergipe Sergipe, Pernambuco da Bahia Sergipe, Pernambuco da Bahia Aqui é o dono do Boi, o Boi Preá Vamos ver o que ele diz aqui, vamos escutar ele aqui um pouco É, uma expectativa muito grande É uma carreira muito esperada Os homens são São muita fama, já pegaram muita coisa de fama por aí E tem carralo bom mesmo Já correram Ontem, sergado, pegaram quatro Aí vai correr mais um aqui Aí vai correr o Boi aí, o Boi pela Caixa Fazemos o Piauí mesmo e ele vai lá, né? Os homens são caceteiros aí Os homens de ideinha aqui, patrão pesado ali Pernambuco aí Só pode ser o que faz ele aqui, tem que pucar Com tranquilidade aí Os homens de ideinha, né? É Os homens de ideinha aí, vaqueiro também Pesado, o homem é... O homem é respeitado aí O homem é respeitado aí E aí, não entendo, você que vê... Quantas vezes você já vê no Piauí E se for a primeira, o que você tá sentindo aqui do povo piauiense? Primeiro vez que nós vier aqui E eu acho que também vocês, a primeira vez que vim falar Pernambucano, Seripano e Baiano vim corrigado Vim corrigado Com as postas bravas que merecem Com o boi bravo E campo ruim Pega porque o raqueiro quando vai, vai pra pegar Só vê não dá certo, mas faz parte Mas os homens são ruins e os boi são bravos Mas estão começando a correr aí Vai na boiada aí Então galera, aqui é o Deinha O raqueiro de Deinha O aluno de Deinha O aluno de Deinha O gabaduras Aqui é o raqueiro, o dono do boi Do boi preá Respeitado também Tamo junto galera Se inscreve aí no canal, deixa o like E vamos pra cima, vamos valorizar a cultura do vaqueiro E vamos lá